Vim conhecer o Tapiocaria, que delícia, tadinha, tá todas desmontadas já, mas tava linda Ai, eu vou bater Pera, eu tô perdendo O que que é o meu bicho? Ai, eu vou bater O que que é o meu bicho? Tá escolher um bicho mais feio pra mim Bateu, vai bater Pera, eu fico e dê o sol já Com o vento é ventilador Me amei, sou da minha boca Nessa missão Volta Que é só tocar Quando você quer Volta Meu coração já passou Cansei de carregar milhões de meses As pessoas que me cercam E me pesam de harmonia Eu já tenho aus Eu tenho o céu de abrir Pra desentristecer Serei o que sobra De mim, vamos gostar Só que eu não sei o negócio de você viver sem mim Você é celular Já eu tenho o trabalho Se trabalha treinador Só que você enluna Descer Só isso Espero que não venha mais ninguém Ainda瑞看看 você só pra mim Eu morro o meu sono Eu não quero entender Eu não quero entender Eu não quero saber a hora Eu não quero saber Eu não quero saber Hoje eu vou conseguir O amor que eu passei Não deveio Eu não quero saber Te dar alegria Tá arranhando a cara Tá querendo aparecer Nas oportunidades Amor da minha vida, gostosa, Loura. O que é que saiu? O que é que saiu?